Eu não consigo. Cristiana, terminou o tempo? Tens de sentar-se melhor que nada. Muito bem, então fiquem todos de pé se quiserem encostados ao sofá do lado do jardim. Menos as artistas, naturalmente, que podem ficar do lado oposto, sentadas. O Pedro tem que ficar de costas. Não, depois à vez vem ao centro apresentar o vosso trabalho com o vosso... A vossa vítima. Mas aí temos que ficar todos deste lado. As meninas de um lado, os rapazes do outro. E aí, como é que a gente vai sentar? Porquê, Cristiana? Tem algum problema com as almofadas no sofá? Tenho. Cristiana, quer ser a primeira a apresentar a sua obra de arte? Posso ser, né? Então venha. Não é assim, me piores. Trouxe o pé aí. Outra. Desculpa. Então, está aqui o meu tigrão. Vós. Quer que diga o quê? Quer que explique o que fez? Porquê um tigrão, se ele é tão pequenito? Ah é? Porque gosto de tigres e então quis mostrar os meus gostos. Ele disse que a Cristiana era assanhada. Afinal, ele é que é? É. Um tigrão assanhado. Mostra lá. Para lá, hoje em frente. Dê uma voltinha sobre si próprio. Voltinha atrás não tenho nada, hoje. Começou por outro lado. Pois, atrás eu não consegui andar. Explique lá o que é que fez no braço. Fiz o... Isto é o símbolo de tigresa. Isto é... O símbolo de tigresa. Mundialmente conhecido. Oh, vós. Isto é tigresa. Machas tigresas. Muito bem. E mais? O outro choc. Depois fiz aqui a cara. Eu já sabia que havia eletricidade entre os dois. Ficou provado naquela noite. Ai, vós. Pronto, depois aqui fiz a... Vira-te lá, que eu nem vou tocar. Para aqui. Aqui fiz a cabeça do leão. Não lhe toque, já bastou o que fez. Não lhe toque. Vós. Fiz a cabeça do tigre. Tentei, né? Não está perfeito, mas pronto. Foi uma tentativa. E aqui é o resto do corpo. E o chapéu com o dinheiro. Muito bem. O chapéu foi... Escolhido a dedo. Alguém quer comentar esta obra de arte? Está agindo, vós. Liliana. Está agindo, vós. É uma tigresa. É uma coisa assim. Acha que o Daniel é um tigrão? Não sei. Ainda está para ver? Ainda estou para ver. Deixa eu ver. Parece que a Cristiana já descobriu. Oh, vós. Que bom para ela. O que vai ser? Deixa eu ver. Da curva, não era tipo, eu vou lá. Ah, vós, está aqui o coiso, vós. I-Gual. Em duas palavras. O protótipo, vós. Está idêntico. Diga lá. Diga. Idêntico. I-DÊntico. 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 Como, vós? Onde é que tem as toalhitas? Não há toalhitas. Muito bem. Muito bem. Quem quer ser o próximo a apresentar a sua obra de arte? Pirates. Daniel, vá para a sua posição. Agnes, explique o que fez. É uma pintura de motivos marinos. Diga. Marinos, o mar. Os marines. Não. Os marines. Estás aqui, que é uma baleia. Motivos marinhos. Sim. Lontra. Vós. Não. O azul significa água. E o verde, as plantas que estão dentro da água. Estrelas do mar. E deixamos ficar um bocado. Posso ficar nas mãos? Tudo relacionado com água. Focas. Lontra. Baleias. Esta é a vós. Com as finas. Agnes, aguarde um pouco. Quando estiverem todos tranquilos e a Elizabeth se calar, talvez possamos continuar. O que lhe parece, Elizabeth? Muito bem. Então mantenha o silêncio e aguardo pela explicação da Agnes que vai explicar a que propósito é que o Pedro lhe inspira água e não fogo. Porque ele é uma pessoa sensível, misteriosa. E isso tem tudo a ver com água. E aqui são as ondas, assim como ele, ondas grandes, gigantescas, que te envolvem. Pedro, sendo-se representado nessa pintura corporal. Olha, diz-te que isto era um motivo que? Do mar! Não, testes antes. Antes já não... Sakura? Já foi o Sakura. Ah, já foi Sakura? O Pedro pensava que ia ser mais um azulejo para a casa de mãe. Eu sinto um azulejo vivo-o amigo. O Igor adoro. Muito bem. Podemos passar ao próximo. Dá para o seu sítio, Pedro. As duas artistas. Pedro? Sim. Está muito bem aí, mas vai para o seu sítio agora. Ah, eu sou o que estás dando. Às vezes podem explicar como conseguiram dividir o Bruno. Pode ser que daí vos saia alguma ciência que sirva para o futuro. Pronto, Bosch. Esta é a tatuagem que ele tem aqui à frente. É a tatuagem do Mike Tyson, que ele é pugilista e tem tudo a ver com o Bruno. É cristiana, conhece bem. Quero falar um pouco sobre o Mike Tyson, cristiana. Não, pô. Pronto. Mais uma coisa que identifica o Bruno, uma caveira. Porquê uma caveira? Porque ele gosta de caveiras, Bosch. Ele identifica-se com as caveiras. Não se esqueça que eu não estou atrás de si, mas sim à sua frente. Sim, porque ele gosta de caveiras, ele identifica-se com as caveiras. E mais? Pronto. O sol, porque ele gosta muito de sol e de praia, de ficar bronzeado. Os corações, simboliza o amor que ele tem. Ah, não. Dois corações. Não havia espaço para mais nada? Não, Bosch. Seguramente que podiam ter desenhado mais um ou dois. Mas sim, concordo, neste momento, o coração do Bruno está apenas dividido entre dois. Ai, amor, desculpe. Deixa-te aí. O símbolo do Batman, porque ele tem sempre alguma coisa que anda vestido com o Batman. A tatuagem aqui de baixo. Vira para ali. Vira para ali. Temos de ser duros. Passa o que lhe diz a Elizabeth. Temos de ser duros. Que ele está sempre a pronunciar esta frase. Pronto. Mais. Uma bola de futebol, que ele gosta muito de jogar a FIFA, na PlayStation. Atitude, mais outra palavra que o identifica. Pronto, até agora podes começar tudo. Não, espera aí. Aqui as manchas... Elizabeth, ficou apenas com uma perna. E tem mais atrás, Bosch. E na reina está muito tatuada. A tropa... Olha, eu também fiz à frente, mas ela está a explicar. Vais explicarmos os sexos. O símbolo da tropa significa uma altura da vida do Bruno, em que ela andou na tropa, pronto. Simboliza isso. Uma bomba. Agora abre-te as clicas. Explica-me. A bomba é por causa das cadeiras quentes, porque quando ele fala, parece que também cai uma bomba aqui em casa, por vezes para muitos. O fogo, também por causa disso, porque às vezes ele pega fogo à casa, pronto, está associado. A estrela, tu lá sabes, porque tu gostas de estrelas, sei lá eu. Uma estrela no joelho significa que não me bebe a ninguém. É isso que não se bebe a ninguém. Pira-te. Está a dizer, é uma parte mais fofinha. Que é a Flávia... Hã? É loira. Loira? É Flávia. É Flávia. A Flávia. A Flávia. As asas significam... Quem é que escolheu uma menina loira para pintar nas costas do Bruno que gosta mais de morenas? Não, Bosch. É Flávia, Bosch. A flávia, Bosch. A flávia, Bosch. São testemunhas, disse ou não disse? Quem? O Bruno. Ah, sim, disse. Mas o que a gente não escreveu? Eu gosto de loiras e múria, mais ou menos. Fica registado. Pronto, as asas significa a liberdade, que ele é uma pessoa livre, que gosta de ser livre. O gatinho é o Roque. 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 Dele. Mais, isto é o olho da voz, pronto, para identificar as outras gregas. Olha, isso não é nenhum tio especial. Aquilo são umas sapatilhas, vós. Está a ver aqui com os lacinhos. Porque ele não faz com os sapos lá em cima. Porque ele gosta muito de correr. Aquilo é um librinho ali em azul, que é do desafio final. Um librinho? Um livro, Bosch. Não é livro. É o passo para o desafio final. Ah, o passo. Ah, Bosch. E o que é um passo? Não é um... Passaporte. Ah, Bosch. O passo seria para ir ali até à ceiceira. Eu não disse isso, eu disse um livrinho. E pronto, Bosch. Acho que não é a melhor, depois pintarmos os braços. Eu disse uma coisa, Bosch. Está a ver esta cobra aqui, vós desenhar? Sim. Em homenagem a todas as cobras passaram por esta casa. Ai, meu Deus. Ah, não, olha. O que está escrito? O que está escrito? Já disse. Elizabeth e Flávia, como foi trabalhar em conjunto sobre o corpo do Bruno? Foi fixe. Foi, olha, deu para adiantar mais trabalho, não é? Ficou esta coisa bonita que se vê. Flávia, já consegue partilhar? A pintura, sim. Fica registado. Vamos ver que tipo de manobras utiliza a Elizabeth para tentar ultrapassá-la pela esquerda daqui para a frente. Ai, Jesus. Ah, Bosch. É o próximo. O último, deixe-me retirar, que eu estou a mais. O cupcake. Bosch, primeiro é importante referir que eu comecei por fazer tigresa e eu vou alguém que me imitou. Quem é que teve essa audácia? A Cristiana. Bom, sabe o que é? É que a Liliana tem um tigresa. Eu não queria pegar por aí, pronto. Mas se ela quer ser assim, vamos ser assim. A Liliana cometeu o olho gordo, ou melhor, o ouvido gordo. Estava a ver o neto com o quarto. Ah, claro, eu ouvi. Ele chamou-me. Quando a gente saiu da sala, ele disse assim, algum não fazia o tigresa. O microfone, caso contrário, não perceba a sua argumentação. Eu vou repetir, vós. A Liliana, cometeu o ouvido gordo. Eu chamei a Cristiana ao quarto e disse, olha, vamos fazer um tigresa, que eu curto bem tigresa. Sim, eu tive a ouvir a vossa conversa. E até que cheguei a camisola do tigresa. E a Liliana, cometeu o ouvido gordo, ouviu e fui fazer. Mas eu não critiquei. Eu não critiquei, porque eu olho para aqui e isto aqui é uma obra da arte. Não, quem começou fui eu. Mas quem olha para mim está uma obra da arte. Quem começou fui eu, vós. É importante. Liliana, afinal, quem é que tem a primazia da ideia? Fui eu. Então, se eu comecei a desenhar, eu ouvi lá a conversa deles. Mas foi um cão que lhe passou e cheio de lá, mas... Não, isto é tigresa a sério, isto é fingir. Muito bem, Liliana. Pode explicar o que fez ao Fernando. Fiz uma faixa tigresa que... Depois, no final, diga-me o que é que gostava de ter feito. O que é que gostava de ter feito? Porquê? Entre o que fez e o que gostava de ter feito, quero saber. Olha, eu optei por um lado mais old school. Comecei por... Pensei logo na rosa e no tigresa, que são coisas que eu gosto de desenhar e gosto destes motivos. Fiz de uma faixa tigresa, que é o lado mais... Não é assanhada, é mais rebelde dele. Selvagem. Selvagem, sim. O lado mais selvagem do Fernando. Fiz-lhe a rosa, que significa a paixão pela vida que ele tem e todas as paixões que ele tem, que é os amigos e a família. Fiz-lhe os diamantes, por ele ter um significado de uma pessoa... significar uma pessoa valiosa. Onde é que estão os diamantes? Estão aqui. Ah, muito bem. Pronto. A âncora pela estabilidade que ele dá às pessoas e aos amigos, que estão perto dele. Fiz-lhe a pistola quando ele ataca nas cadeiras quentes. Para baixo. A pistola para baixo. Sim, não é falta. Pronto. E a non-lipop? Sex symbol. Fiz-lhe este lado mais místico dele, mais misterioso, que eu reparei desde o início que ele tem esse lado. Difícil de cifrar. E fiz-lhe aqui a parte do fofo. Nos cupcakeos. No cupcake. No cupcake. No fofo. É isso. Um bom de arroz. Sim. Um bom. Muito bem. E fiz-lhe um coração dele ser uma pessoa querida e amorosa. Tentou, no fundo, simbolizar aquilo que é o Fernando em todas as suas vertentes. É isso? Sim. E ainda encontrou ao meu gosto. Ao desenho que eu gosto. Muito bem. Fernando, quero comentar o trabalho da Liliana. Com o microfone. Como diz Daniel? Top. Conseguiu perceber se tinha sido uma ideia original, essa da Tigresse, ou se foi copiada à Cristiana? É assim, quem começou... Eles mudaram a cor, porque eu comecei com esta cor. Então agora veja, vós. Agora? Quem começou primeiro foi ela. Eles iam fazer desta cor, mas como eu fiz... Então está tudo dito, se quem começou primeiro foi a Liliana, a cópia da Cristiana... Din, din, din. Sabe quem é a direita do autor, vós? Din, din. Ela tinha o direito. Vocês iam fazer desta cor e depois disseram... Ah, como não é a vanta, as coisas não queriam fazer de amarelo. Não, não, a patente está aqui. Não, a patente está ali. Não, a patente foi quem começou. Quem começa as primeiras coisas são as patentes. Depois tens de comprar os direitos. Pronto. Não quiseres comprar, fizeste procurar as diferenças. Não tem nada a ver. Preste desculpa, não tem nada a ver. Cala-te. Só tens de negros conexos. Exatamente. Não foi, não. Não tem nada a ver. A gente, simplesmente temos gostos iguais e o que aconteceu? Eu só disse que ia mudar a cor porque eu não queria esse castanho preto. Mas ias fazer castanho. Não, não, não. Cristiana, quando diz que tem gostos iguais aos da Liliana, refere-se a alguém em particular? Não, ele é que tem gostos. Vós, ele é que pediu a ideia. Ele chamou-me no quarto e disse, olha, bora fazer tigreza. Eu disse, está bem, cheguei aqui, estava ela a fazer e ninguém ouviu aqui. Eu disse, olha, ela já está a fazer. Então, tinha mudado a ideia. Ah, está, mas também não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Tu ias fazer igual tipo de igreja assim, não? É só para ele não pensar que eu ia no jeito. Na verdade, isso agora não interessa nada.